Pai e mãe, ouro de minas, coração, desejo ensina, tudo mais, pura rotina, tchás. Trocarei teu nome pra poder falar de amor, minha princesa, artindo da natureza, tudo mais, pura beleza, tchás. O som como querer, de javanear o que há de bom. O luar, estrela do mar, sonho dom, quizá um dia a fúria desse véu virá lapidar. O sonho, até gerar o som, como querer, caetanear o que há de bom. Pai e mãe, ouro de minas, coração, desejo ensina, tudo mais. Pura rotina, tchás. Trocarei teu nome pra poder falar de amor, minha princesa, artindo da natureza, tudo mais, pura beleza. Pai e mãe, ouro de minas, coração, desejo ensina, tudo mais, pura beleza. O sonho, até gerar o som, como querer, caetanear o que há de bom. O luar, estrela do mar, sonho dom, quizá um dia a fúria desse véu virá lapidar. O sonho, até gerar o som, como querer, caetanear o que há de bom.